e aí pessoal beleza só como vocês podem ver olha só de manhã cedinho o sol já começou a pegar aqui no viveiro é desse jeito só que eu desmanha cedinho só pega aqui na frente mas é só de manhã cedo quanto só que é mais fresco quanto só esquenta mais pessoal aqui fica com sombra aí o sol já vem cá para baixo olha só que top pessoal agora mais ou menos seis e meia da manhã olha aí a pedra aí olha só que lindo tá vendo e hoje pessoal nós vamos tá limpando o viveiro das codorna tá bem chujo é geralmente só eu pego eles e coloco ali acho que aquela vasilha ali só que choveu pessoal graças a Deus e se tiver que tudo molhado aqui no chão choveu e acabou molhando o esquerdo que tinha colocado ali também mas não tem problema não rapidinho seca e se Deus quiser aqui que é os periquitos olha só que top vou mostrar vocês ali dentro olha que bonitinho pessoal tá vendo os periquitinho e olha só lindo demais tem as codorna aqui no chão ainda e hoje nós vamos tá aí limpando aqui no viveiro das codorna olha só como é que tá sujo pessoal olha lá no fundo tá vendo tá bem sujo aí já passou da hora de limpar aqui também mesma coisa olha como é que tá sujo pessoal lotado de fezes aí de esquerco esse é a dupe só esse esquerco delas eu uso na roça eu não vendo mas se vocês percam se eu vendo eu não vendo e saudar assim para vocês venderem aí só que eu preciso desse adupe só para pular lá na roça lá lá nós temos um monte de laranja é lá é mexerica limão pessoal que nem isso para quem acompanha meu canal vou deixar meu link na descrição eu fiz um vídeo lá e mostrando vocês lá os pés de limão e laranja então pessoal tem muita muita coisa mesmo para jogar é a dupla quem peste café também então junto os adubo delas ali quando tem bastante aí sempre seca lá que seca ali eu coloco um saco que tá ali dentro aí quando o saco conhece para você eu vou pego e levo lá para a roça olha aí que lindo aí lá na roça meu pai vai jogando aí nas duas pontinhas olha só que eu acho que as coisas para o tal da lá pessoal e muita coisa mesmo eu faço um vídeo para vocês posso ir no canal aqui para vocês verem olha que tal pesca da ordem de manhã sejam também tá vendo olha só que lindo pessoal olha isso aqui as blocos e as branquinha aí que lindo pessoal se você seca levando é raça pessoal dessas criação minha para casa ou que deixa meu número aqui beleza me chama lá no ato olha só para vocês verem olha isso vale muito a pena mesmo para vocês pessoal que tá levando aí olha só é raça dessas criação minha precisa para casa tudo condona gigante que vocês sabem olha aí que lindo pessoal que lindo que lindo tá vendo vamos começar limpando deixa eu ver essa aqui vamos passar limpando essa aqui olha tá vendo eu vou pegar aqui e já vou com vocês com ela olha aí pessoal já trouxe a primeira para como vocês podem ver é muito simples só muito fácil limpar e olha só como é que ela tava chuja tinha bastante adubo mesmo é só esquerco esse aqui pessoal melhor esquerco que tem seja misturei um pouco de pó de serra pessoal fica muito bom mesmo muito bom para as plantas você nem pode jogar muito porque é muito forte pessoal o viveiro desses condominha eu limpo as rapidão com cinco minutos pessoal limpo todas as gaiolas bem fácil bem rápido só que você chega que você só faz assim aqui ó só rastro tem aqui tô com a mão só geralmente segurar para ficar em pé que aí fica mais fácil ainda pega assim olha rastro para lá muito simples muito fácil é bem rápido eu levo nem cinco minutos para limpar o viveiro delas então é bem fácil mesmo é quando é no chão dá mais trabalho você tem que ficar juntando dá um monte de poeira na sua cara mas aqui é bem simples olha só você faz isso aqui assim olha para ir direitinho pessoal é um problema que eu tenho que arrumar sabe que eu tenho um pouco sem tempo arrumar é a ração nesse quadro vocês podem ver que estraga muito a ração mas é fácil de arrumar não é muito difícil só que eu preciso de um pouquinho de tempo preciso comprar é um escano novo para mim fazer uns comedor novo para elas para estragar em menos ração olha só como é que ficou aí ó olha só limpinho tá vendo olha só aqui ó sujeira nenhum que é bem simples bem fácil aí depois joga ali aí cai praticamente seco pessoal negócio é porque choveu aí molhou ficou aquela meleca embaixo tá vendo mas o sol começou de novo aqui é bem quente rapidinho vai secar ali eu vou trazer a próxima galera que já volto pessoal cruz cá o próximo coloquei os fezes delas olha só como é que achou tá vendo bastante fezes aí mesmo esquerco depois vai virar olha só que essa cara é muita raça que eu falei com vocês eu quero comer esse aqui realmente não eu não vou dar conta de dar ração para as outras que estragam muito mas é só mais essas duas galera que eu tô limpando agora pessoal é as outras lá que estragando menos mas eu vou arrumar esse problema também rapidinho se Deus quiser aí olha só olha só precisa comprar um escano novo também tá ficando que a cara hein pessoal ficando para fazer comedor para ela eu vou dar um jeito aí para não estragar zero por cento de ração porque estragamos muito nação mesmo assim eu não dou conta de rolação para elas não vai olha aí eu limpei mais uma limpe como vocês podem ver tá vendo agora vou mostrar a vocês lá no lugar lá como é que ficou limpinho peças duas gaiolas eu limpei as das gorda e machura olha se alimentando aí que que óbvio tá vendo em pé das gorda e machura tá limpinho como vocês podem ver olha só no fundo como é que ficou bem mais da hora tá vendo fica melhor para elas também porque só eu gosto de limpar em três três dias no máximo porque mesmo não fica muito sujo é essa agora que demorei quatro dias demorei um dia a mais porque é só quando elas aqui começa a perder pessoal e acaba incomodando as codornas então por isso eu gosto de limpar assim pelo menos três em três dias no máximo aí olha hoje eu não peguei com quatro mas geralmente eu limpo com três aí fica bem limpo para elas mas ficou limpinho também não fica fedendo olha só porque é muito perto pessoal do onde elas ficam aí se deixar muito tempo fica fedendo incomoda elas olha só que top pessoal que nem vocês viram pessoal eu demoro nem 40 segundos para limpar cada cada coletivo de as fezes dessas e são só quatro que vocês podem ver e aqui que foca um pedacinho que na verdade eu tenho que arrumar que certinho coloquei os fezes dessas daqui mas olha aí como é que a sujo delas pessoal delas que é bem sujo mesmo bastante pena aí também vocês podem ver nessa das branquinhas que soltando muito a pena olha isso eu vou mostrar vocês estão limpando só mais esse aqui e depois se tiver tudo prontinho eu vou com vocês olha aí pessoal esse aqui é um pouquinho maior tá vendo mas ele é bem fácil para conhecer só chego aí só assim aqui ó ó ó aquela embaixo olha aí sai tudo tá vendo olha só olha aí ó ó cai tudo que não é isso aí pessoal nem 30 segundos a gente já limpa já limpa um desse aqui tudo olha só olha aí tá vendo bem simples mesmo vai ser pessoal agora eu vou limpar todos aqui assim que tiver acabado eu vou com vocês prontinho já acabei de limpar aí o das marronzinha também e das coisas branquinha olha só como é que ficou bem mais da hora tá vendo ficou limpinho agora olha isso fica bem melhor para quando a gente limpa e rapidinho vocês viu eu levo nem quatro minutos aqui para limpar todas que é só quatro e o caso tem menos de um minuto para cada um pessoal tem mais rapidinho das gold machura top demais limpinha também olha só o 10 gigante normal limpinha também olha só das branquinhas das flocos das marronzinha top demais só ficou bem melhor as que eu falo as as coisas mais saudáveis e não fica cheiro de fezes na para elas que eu da hora nem pessoal olha quanta ficou linda demais tá vendo mas é isso aí olha só um vídeo aí rapidinho só mostrar vocês eu limpando é o coletor de fezes dela e para não viver aí você gostou já vai deixar aqui embaixo só se inscrever no canal para vocês não perder os próximos vídeos beleza e olha se o Sininho pessoal está ativado aqui muita gente tá falando que o vídeo nunca caindo para eles é porque o Sininho está desativado pessoal olha aí se o Sininho está ativado beleza se o Sininho estiver ativado e sempre vai ficar caindo vídeo novo para vocês assim que eu postar olha aí que top pessoal linda demais mas se você gostou do vídeo vai deixar aquele like e se inscreve no canal e ajuda a compartilhar o vídeo pessoal olha aqui a próxima é nóis